Logo atrás dos anjos, seguiam dois rapazes com cordeiros vivos nos ombros. Depois, três reis magos com grandes mantos pelos ombros e coroas douradas na cabeça. Traziam presentes e caminhavam muito direitos, com muita dignidade, como se fossem mesmo reis. A mãe e os avós de Joaquim tiveram o pressentimento que o menino podia vir naquele grupo. E vinha mesmo. Quase encostado a um dos reis, olhava de vez em quando para a cara deles, como se quisesse certificar-se de que eram reis a sério.